Olá, caros amigos, estamos começando uma nova live. Hoje, praticamente terminando o tema, a história que eu vivi. Então, vamos ver um pouco a sequência, a sequência de fatos, de episódios que aconteceram. Sempre insistindo que, como eu esclareço já no título, é a minha história, o que eu vivi, o que eu vi, o que eu percebi. E isso não significa que seja um historiador e absolutamente nada disso. Sino que vocês aceitaram conversar um pouquinho sobre... para conhecer esses fatos. Então, agradeço muito que comecem a entrar, comecem a chegar. O Avi, o Jorge, o Fábio, o Nersir. Obrigado por estarem aqui. E logo nós vamos começar. Eu queria, digamos, de certa forma, explicar... a razão pela qual eu mudei de escenário, vocês viram que eu mudei de escenário. Eu sempre estava com as garrafas de Barão de Lantier e aquelas garrafas antigas, sempre... atrás de alguma garrafas de Carmelopati, que eu adoro e que está ali me olhando. Uma hora eu vou ter... Eu vou ter... Jorge Andrade, bom ou Jardiné. Que bom! Me alegra muito que tenha gostado. Eu faço isso exatamente para que as pessoas se agradem. porque a gente, vocês sabem que vocês são a razão da nossa existência, então a gente faz bebidas... produtos que, mais do que bebidas, são momentos que a gente oferece e que eles... sempre tentamos que sejam agradáveis, que é o mais importante. Que sejam agradáveis, fáceis de beber e são mais importantes, tá bem? Então, eles explicavam. Eu mudei o meu cenário. Eu vim para a sala e aqui vocês vão ver três fotografias. Nesta... Boa noite, Leandro. Nesta fotografia, vocês vão ver três fotografias. Esta pequenininha é da Silvia, minha esposa, quando era uma menininha pequena. Esta fotografia aqui é de Pablo Neruda. Pablo Neruda, um grandíssimo poeta chileno, muito perseguido pelos militares, porque era comunista. Era realmente um poeta do amor. O Pablo Neruda foi um poeta excepcional. muito querido pelos chilenos e muito respeitado pelo mundo todo. E aqui eu tenho uma fotografia famosíssima, que acredito que todos que gostam um pouco de vinho, que acompanham a história do vinho, devem ter visto essa fotografia. Essa fotografia é uma fotografia de um menino francês, que foi tirada em 1954 por um fotógrafo francês, que inicialmente era um pintor, mas depois começou... ganhou, quando pequeno, uma câmera fotográfica, uma Leica 50mm, bem pequenininha, e ele nunca mudou, porque dizia que com essa câmera ninguém percebia que ele tirava fotos. porque ele tirava, justamente, gostava de tirar fotos dos momentos cotidianos. E esse menino, essa fotografia correu o mundo. O fotógrafo era Henri Cartier-Bresson, que nasceu em 1958 na França, e em 1954, quando tinha quarenta e poucos anos, ele tira essa espontânea desse menino, que vejam como está com muito orgulho levando umas garrafas de vinho para sua casa, para seu pai. Esse menino com muito orgulho, olhando com... e duas garrafas que não têm nem rótulos, ou seja, era a forma despretensiosa, habitual, casera, diária de beber vinhos. Por quê? Porque se vinha de um... provavelmente de um tonel, era enchido ali no bar e colocado uma rolha simples. Num dia, dois dias era bebido, então o menino voltava de novo, com a garrafa vacia e voltava. Naquela época, não tinha absolutamente nenhum tipo de... de condição para vender. Por quê? Porque era consumo diário, então isso era para consumir ali, no lar, e era comprado num armazém, num boteco, numa pequena cantina. Então essa foto eu tinha diversas cópias, uma na produtora também, porque extremamente... fala muito essa fotografia. Ok, como vocês viram que eu anunciei que nós teríamos... eu faria duas perguntas, uma na metade, um pouco antes da metade, e outra depois da metade da apresentação, que deve durar mais ou menos uma hora. E são dois produtos que eu anunciei. uma mulher e um... não me lembro agora de ser uma turma, mas tudo bem. A mulher é a segunda pergunta. Então quem responder por primeira vez? Quem responder acertadamente? Ana Isabel, minha filha está na sua casa, tomando nota e controlando. Vocês vão receber essa garrafa em casa, para que possam apreciar algo de nossos produtos também. Está bem? Então, vamos lá. Vocês viram que nas partes anteriores eu relatei um pouco, desde o meu início, quando cheguei no Brasil, trabalhando numa multinacional, com todos os desafios nesse momento, em especial da viticultura, por quê? Porque o desafio da enologia, os recursos das grandes empresas dispunham. Certo? Chandon, Martini, Forestier, todas elas tinham recursos técnicos vindos da Europa e recursos financeiros para bancar. O problema era a viticultura. E a viticultura era fundamental reformá-la. Então, naquela época era importante fazer esse trabalho de campo inicial, muito lento e com resultados, digamos, relativamente bons, porque a gente não mudou as variedades. Nós mudamos o jeito de produzir. Producir menos, transportar em caixa plástica, vamos chegar nos horários bons para as cantinas, não deixe a uva podrecer, não recolha tudo com folhas e com uva podre junto. Não. Esse tipo de novo conceito de trabalhar a uva, mas dentro dos parreirais velhos. Por quê? Porque não tinha nesse momento a mínima condição de querer fazer alguma mudança na estrutura produtiva. importante a curto prazo poder melhorar a qualidade das uvas que existiam e aos poucos ir introducindo variedades. E aí a gente diz que o grande legado dessa época das multinacionais ou das empresas internacionais foi trazer novas variedades, trazer um novo sistema de cultivo, e não conseguimos mudar a espalda para espaldeira. Mas, enfim, foi essa a semente que se deixou. Cantinas, e todo mundo sabe, quem conhece um pouco a enologia sabe, ou de vitimicultura sabe que não é necessário extrema sofisticação na cantina para você fazer um bom vinho. Você fazer um bom vinho, se você tinta, por exemplo, se você tem uma boa uva, o resto é jeitinho. Você não precisa de instalação de frio, você não precisa de equipamentos, nem tanques inoxidáveis. Você pode fazer excelentes vinhos com tonéis antigos, com potes. Então, isso se soluciona dentro da cantina, certo? Com um pouco de conhecimento e um pouco de experiência. Isso se faz. Quando as empresas internacionais vão embora, como falamos outro dia, há um vácuo na distribuição, um buraco na distribuição. Porque elas que chegavam em todo o país vão embora, e começam a surgir as novas vinícolas. Uma das primeiras vinícolas que surgem foi a Valduga, que começou pequena, muito tímida, mas um pouquinho foi crescendo, e foi crescendo de forma muito consolidada, e cumprindo, desempenhando um papel muito importante. E não somente melhorando a região da Serra Gaúcha, mas começando a se expandir. Começam a surgir, já naquela época, curiosidades e iniciativas para ir para novas regiões. A primeira que surge foi Pinheiro Machado. Pinheiro Machado é uma cidade de Pelotas, que está na metade sul do estado, e pertence a uma região que se chama Serra do Sudeste. Na metade sul tem duas regiões, Serra do Sudeste e Campanha. A Serra do Sudeste vai de Pelotas até Encruzilhado. Aí você tem na Serra do Sudeste, então tem Pinheiro Machado, onde um grandíssimo agrônomo, um visionário, que era Onofre Pimentel, da Companhia Vinícola Irlandense, analizando um estudo de clima especialmente, esse estudo diz que a melhor região é Pinheiro Machado, e aos redores, e terra também. Ele que faz, compra uma propriedade de Pinheiro Machado, faz um vinhedo, Vinhedo Grande União, maravilhoso, com uvas viníferas de alta qualidade, sai um malvacia maravilhoso daí, e tudo poderia render muito para Pinheiro Machado. Hoje eu acho, outro dia fiz uma live com a fraria de mulheres de Pinheiro Machado, e eu comentava, é uma pena, um pecado, que Pinheiro Machado não tem a fama que tem, o Vale dos Vinhedos que não tem a fama, como cidade produtiva, apesar de que tem o Germán, mas não há um esforço coletivo para divulgar as venezes que tem Pinheiro Machado. Pinheiro Machado foi uma das primeiras. Depois Xandão vai para Encruzilhada, vai Valduga, depois Lidio Carraro, ou seja, começam a sair um pouco da Serra Gaúcha, porque a Serra Gaúcha começa a mostrar certos defeitos de fabricação, que são, é difícil mudar, é difícil fazer plantio de paldeira, de longa extensão, naquele terreno tão acidentado. Muitas argilas, solos muito fechados. Então, seguindo um pouco a Xandão, que aí o Idalêncio, o Angueven, não foi ninguém para Pinheiro Machado, ninguém, praticamente ninguém, nenhuma vinícola forte. A Martini foi, eu quis ir, e aí me negaram, me negaram estribo, como você disse, não me deram dinheiro para investir, e eu fui embora da Abacardim. Mas era uma pena, porque isso teria sido uma forma de ter um destaque grande para Pinheiro Machado. Eu sugiro, se alguém quer fazer o investimento, faça em Pinheiro Machado, que é uma terra muito boa. A Encruzilhada começa a ir Xandão, Xandão atrai a atenção, depois vai a Angueven, ou seja, se cria um polo, Valduga também, também de produção. Então, a metade do sul, a Serra do Sudeste, começa a ser povoada. Não da forma que está o Vale do Vinhedo, naturalmente que não. Uma região não se faz de um ano para o outro. Depois vamos conversar um pouquinho sobre isso, e vocês vão ver quanto custou o Vale do Vinhedo chegar a ser o Vale do Vinhedo reconhecido, etc. Custou muito, muito tempo, muito trabalho, muito esforço e muita tenacidade. E esses caras tiveram, essas vinícolas se reuniram, apesar da grande, digamos, desunião que existe entre as grandes, pequenas e as entidades, especialmente, que não servem muito para quase nada. As empresas pequenas começaram a se reunir no Vale do Vinhedo. E foi graças a isso. Depois, outra região foi a Campanha. E a Campanha chamaram a atenção de duas cidades. A primeira foi Bagé, onde Almadén, naquela época, montou um Vinhedo, depois de um tempo, sob o pretexto de que tinha uma napa freática muito superficial e se morriam as plantas. Tem muita uva em Bagé, e não citou isso. Eles foram para o Livramento. O Livramento, Donte, claro, que lá foi um arrastão pouco. Hoje tem Salton, uma grande propriedade. Tinha Almadén que foi adquirida pela Mion, ou seja, em Livramento há um bom polo. Então, na metade sul, já os próprios gaúchos da serra descem. Bom, para quê? Para procurar terra vai plana e ter seu próprio vinhedo. Esse seu próprio vinhedo, o que criou? Criou a figura do novo investidor que começa com bons vinhedos. Certo? Lembra? Naquela época das multinacionais, elas começaram com o que tinha de uva. Certo? Grandes cantinas, muito modernas, mas o que tinha era uva. Ninguém saiu a plantar. Xandón depois foi muitos anos depois. Agora, estas empresas que são familiares, pequenas, começam-se a... E eu vou aqui colocar uma pequena... uma primeira lámina. Disculpe, não consegui. Que surge, no meu modo de ver, uma nova viticultura. A enologia, como disse, a enologia vai... não faz milagres. A enologia é muito simples, é ter cuidado, é ter jeito, ter simplicidade, não sofisticar demais e atuar no mínimo possível. O que importa é ter uva. uva. E aí, essas empresas que eram familiares, como Miolo, o Miolo começou muito pequeno, na sua propriedade, onde morava o Darcy Miolo, e rodeado de seus irmãos. Certo? Em 95, 96, surge. Ou seja, na segunda década, segunda parte da década de 90, começa a surgir um novo movimento. Por quê? Porque justamente na segunda parte da década de 90, a multinacional começa a ir embora. a menos interesse em comprar uvas. Então, esses produtores, muito espertamente, começam a fazer seus empreendimentos. Miolo explode, como um dos melhores vinhos, explode, vende muito. Resultado, hoje tem uma enorme quantidade de vinhedos em espaldeira. No próprio Vale dos Vinhedos, quem vai na frente da Miolo tem hectares de espaldeira. Agora, é um empreendimento da Miolo. E a Miolo fez mais, ele foi pra Candiota, foi pra Campanha. Candiota fica a 30 km de Valle, indo pra Piñero Machado. Vejam que esse eixo Valle, Piñero Machado, Valle Pelotas, é um belíssimo eixo. Está o Galvão Bueno, também na frente da batalha, onde eu dou consultoria. Então, surgem esses novos empreendimentos, onde o Miolo faz 400 hectares, um empreendimento muito arriscado, porque fez um investimento enorme, Vinhedo fez uma cantina, que isso é importante, você começa a elaborar ovinhos nas regiões, ovinho que sai com cara da uva da região, não é a uva que se leva pra qualquer lugar. Então, vejam como surge um novo conceito de cantina. Cantina que tem seu vinhedo e começa a... Então, a melhora de qualidade, que algumas pessoas acham que foram nos últimos 5 ou 6 anos, não, senhor. Nos últimos 20 ou 30 anos, estamos em um constante crescimento. Houve crescimento, melhora do tratamento dos vinhedos, melhora das técnicas de vinificação, sem fazer grande alarde, porque não tem muito o que fazer, é muito mais finesse do que... do que outra coisa, tá bem? E surge esta, digamos, importância da uva. Por isso que surgem novas variedades. Marcelin, Peroldigo, quantas variedades? Por quê? Porque esses vinhedos começam a provar outras variedades. Tá? Eu quero tomar um traguinho do meu merlozinho. Tá? Porque já tem um pouco a garganta seca, não tem... Coisa mais lubrificante que um gole de merlot. se ele é bom, melhor ainda. E a uva começa a ganhar que, assim como é o segundo destaque em avanço qualitativo. O primeiro naquela época, mudando o jeito e fazer a cantina moderna. Depois vem esses pequenos investidores que são quase todos familiares, porque aí eu cito Valduga, cito Miolo. Mas você tem Pisato, Lidio Carraro. Quantos pequenininhos tem? Com seus vinhedos, com seu orgulho de fazer seus produtos, nascendo desses vinhedos. Isso agrega muito valor qualitativo, porque são saltos. Os saltos são pequenos. Um salto muito grande foi na época das multinacionais. Por quê? Porque o biobranco era imbevível. Quando chega o inoxidável, temperatura de controle e prensas neumáticas, o branco dá um pulo enorme. Se transforma no meio branco europeu. Fresco, frutado, agradável. Agora, depois disso, as coisas são pequenos ajustes. Para quê? Para chegar aos degraus qualitativos. Se alcançam no dia a dia, detrás de cada safra. Então, não adianta insistir dizendo não porque o vinho melhorou muito nos últimos anos. Não, gente. Melhorou aos pouquinhos. Melhorou aos pouquinhos e, à medida que você tem matéria-prima de qualidade, muito mais você consegue ter sucesso. Isso que a gente procura. Então, você foge dessas regiões. Aí surge, claro, o Nordeste. O Nordeste surge inicialmente como ideia de uva de mesa. Certo? Por quê? Porque é uma temperatura constante, praticamente uma estufa. Então, tem duas safras. Regula a safra como você quiser. Tudo isso beneficia a produção de uva de mesa. Por quê? No Hemisfério Norte, quando não tem uva de mesa, você entra lá. E aqui, você regula quando quer. E uva muito bonita. Não tão saborosa, porque tem pouca amplitude, mas bonita. depois começam a fazer vinho. E o vinho com seu jeito, certo? Porque aquele clima e aquelas condições é uma dificuldade você conseguir vinhos Cabernet Sauvignon, Merlot, com intensidade de cor. Então, algumas variedades, como Alicante Busquet, como outras variedades, ajudam a ter vinhos mais intensos, mais encorpados. Mas cada região procura seu jeito, certo? Então, surge essa região. Mas, e aí, efetivamente, apesar de que o mercado não premia esse esforço, porque os anos... até os anos... todos os anos 2000 foram pavorosos para a indústria nacional, porque sofrendo... Porque, paralelamente a isso, veja, as multinacionais dão um pacuo. Entre as vinícolas pequenas, algumas crescem muito, outras vão crescendo lentamente, certo? Mas crescendo consolidadamente, com boa qualidade. Mas, em contrapartida, surgem os e-commerce, os e-commerce, os clubes de vinho, os supermercados importando vinho, que antes não importava. Então, todos esses são concorrentes que abafam o mercado com vinhos importados. Então, coitado do vinho nacional, apesar de todo o seu esforço que faz, eu posso lhe garantir que são 30 anos, pelo menos, de esforço. E deve vir uma pandemia para que o brasileiro descubrisse o vinho, mas nós vamos falar isso no final. Está certo? Então, esse esforço enorme que se fez foi dando degraus, foi dando conhecimento, certo? Lembrem, viticultura é lenta. Um erro em viticultura são 10, 15 anos. Porque você demora 6, 7 para ter um parreira maduro, e se você erra, tem que fazer outro, não? Tudo isso é muito, muito, muito demorado. Não se pode exigir demais. E quando surgem novas variedades, geralmente são de pequena oferta. Por que? Ninguém planta uma nova variedade, 500 hectares de uma nova variedade. Ninguém é louco. Plantam pequenas. Então, são novidades que vão atraindo a atenção do consumidor, e vão dando segurança a quem produz, de qual é o potencial de cada uma delas. E vamos devagarinho, vamos crescendo, indo para frente. Agora vamos na segunda lámina. As novas regiões agregam, agregam não somente valor, digamos, valor de oferta, senão que agregam muito também valor emocional e contágio da cultura. Na campanha e na Serra do Sudeste, é natural que as pessoas que moram perto do vinhedo começam a ouvir de uva, começam a ver seu vinho, começam a ter orgulho dos seus vinhos, começam a ser portavoces dos vinhos que se fazem na sua cidade. E isso o que faz? O vinho nacional vai ganhando um pouco de respeito e conhecimento. O nordeste é a mesma coisa. Certo? O nordestino tem orgulho de beber vinhos que são feitos lá. Algumas regiões que surgiram agora que foram fantásticas, que abriram um horizonte enorme, através do quê? Através da adaptação da poda para que o ciclo vegetativo comece numa fase que é a do inverno, mas com menos chuvas. Certo? Então, isso graças a um magnífico agrônomo que não foi quem descobriu a poda invertida, eu sei que não, mas ajudou a desenvolver isso no sul de Minas e o norte de São Paulo. E surgem aí empreendimentos extraordinários que permitem com que essas regiões comecem a ganhar destaque. Agora, o que acontece, como eu disse? O Vale dos Vinhedos por que é famoso? Olha aqui. Nos anos 90, 92 ou 93, não me lembro bem. Eu lembro de uma reunião feita na Delantier, onde estava o Juarez Valduga, o Darcy Miolo, o António del Pisol, que era um menino, e algum outro produtor mais. que eram pequenas vinícolas que queriam criar, como um atrativo turístico, o Vale dos Vinhedos. O maior propulsor foi o Juarez Valduga, que eu admiro demais, porque ele foi um dos responsáveis, e eles se uniram. Por quê? Queriam turismo. Eles queriam atrair o turismo. Ainda não pensavam numa indicação de procedência ou de origem. Começaram como uma região que se, digamos, se destacaria, por isso que se chama Vale dos Vinhedos. E eles fizeram um perímetro, fizeram uma região demarcada, certo? Uma região demarcada chamada Vale dos Vinhedos. E quantos anos tiveram? Inicialmente, muito pouco turismo. Porque o enoturismo é uma fonte de renda magnífica. Primeiro porque não tem boleto, não tem... O único que tem cartão de crédito, porque o resto, você não tem custo de comissão, custo de frete, custo de nada. O cliente está ali na sua casa. Então, uma venda muito rentável. E, além disso, você não dá somente uma garrafa. Você dá um momento. Ele esteve com você, bebendo. A pessoa nunca mais se esquece. Entendem? É assim que realmente se faz uma região no menu turismo. Venho da Argentina, Mendoza, está recém agora engatilhando. E por quê? Porque é uma região pronta muito mais sana que o Vale do Vinhedo. Certo? E todos os operadores querem levar. Todo mundo quer conhecer Mendoza. O Vale do Vinhedo é um pouco semelhante. Agora, quanto custou isso? Se não tinha estradas boas, se não tem lugar para comer, as pessoas vão, visitam e vão embora. Agora já tem lugar para comer. Já tem hotéis. Antes não tinha. O Moisés Micheló, que fez um esforço enorme, montou um hotel. Depois você tem o Spa, também o esforço da Miola e um grupo de investidores. Isso atrai o público. Por quê? Porque além de você ver vinhedos, paisagem bonita, você come bem, bebe bem, é tratado bem e com muita categoria. Então, isso fortalece o enoturismo. Agora, o enoturismo, vamos expandir nesta nova região, como Sul de Minas, Norte de São Paulo. Depende. Porque, vejam bem, Santa Catarina. Santa Catarina é uma região maravilhosa. Mas quem foi a São Joaquim sabe que é difícil chegar. É longe para chegar. Às vezes é muito frio. Não tem tanta estrutura. Agora está começando a ter. E por quê? Porque já há mais investidores. Quando começou somente o... Agora você me foi a... O investidor de São Joaquim. Começou sozinho. Então, como você vai atrair? Entende? Importantíssimo que essas regiões, esses investidores se unam, façam realmente forços comunitários para atrair público. Sul de Minas, a mesma coisa. Vão ter. Agora, se não for mais investidores, se for somente um, se for somente dois, o anoturismo vai ser mais tímido, vai dar menos retorno. E retorno não somente financeiro, se não retorno em imagem, em gravação de marca, gravação de região, de valor que possa agregar valor ao produto. Hoje você... Esse vinho vale dos vinhedos? Ah, então deve ser bom. Agora, quanta gente conhece ainda o Sul de Minas e Norte de São Paulo? Pouca gente. Então... E eles têm recursos, porque são empresas com boa capacidade de investimento, e eles têm... Que não tinham naquela época aqueles pequenininhos. Eles estão conseguindo coisas muito interessantes, porque têm recursos, muito investimento. Isso, e não tem outro jeito. investimento, investimento no turismo, investimento em cultura, são investimentos longos e demorados. Então... E não adianta querer forçar, ou querer... Este... Ou querer empreender alguma coisa que não se consegue. Está bem? Isto, tudo isto... Os anos 2000 são ruins. Até os anos... Até os anos... Até o ano 2019. A participação do meio nacional cai por um problema muito sério, que é o problema de distribuição. E de imagem. Ou seja... O setor não tem recursos. Vejam que... O que fatura todo o setor provavelmente seja faturado por uma grande empresa nacional. Sozinha. Certo? Porque são todos pequenos faturamentos que não fazem tanto volume. Então, a capacidade de investimentos em campanhas promocionais ou publicitárias, não há. Quando se cria o Ibravini, se pretenderia fazer do Ibravini um órgão divulgador, fez muitas coisas boas. Fez realmente coisas boas. Fez salões de vinho, degustações, reuniões com... Fez bastante... Obrigado, Gilson. Adolar Freitas da Vila Francione. Sim. Esse homem foi um verdadeiro herói. Porque ele foi o primeiro investidor. Tinha muito dinheiro e investe. Investe numa cantina maravilhosa. Em vinhedas, num esforço imenso. Agora... Aí complica, entende? Então, o esforço que ele fez, e estão fazendo ainda, são admiráveis. Agora ele começa a ter parceiros e isso começa a dar um certo aspecto diferente. Certo? Ou seja... Começa mais força. Agora, a obra dos vinhedos nunca teve. A indústria vitivinícola gaúcha nunca teve e nunca terá. Quando se criou o Ibravini, há recursos, mas começam a se gastar em, digamos, em ações, algumas certas, outras erradas, mas que vão diluindo o dinheiro. Eu sempre fui um defensor de que para que o vinho brasileiro fosse notado, chamado a atenção, para que o brasileiro descobrisse o Rio Nacional e teve de vir uma pandemia para acontecer isso. Mas se não tivesse a pandemia, nós estaríamos ainda com metade do que vendemos ano passado. Metade. Porque o ano passado se cresceu 100% ou mais. Então, como não tem recursos, eu dizia, o dinheiro do Ibravini deveria ser bem concentrado e pegar importadores para o vinho, para o Mendoza, para o Chile, e dizer, senhores, vocês que são grandes participantes do mercado, vamos aumentar, vamos alargar esse mercado. Não adianta ficar brigando entre nós pelo mesmo lugar de consumo. Vamos alargar. Vamos para o interior de São Paulo, interior de Minas. Temos em Brasil densidades imensas e maravilhosas em todos os estados no interior, que não são tão trabalhadas, são meio abandonadas. E se faz um fundo comum, e esse fundo comum para falar do vinho como instituição, porque o vinho brasileiro tem muito a dizer, tem muita história, tem muita coisa bonita. Ou seja, é uma vitivinicultura de esforço, muito mais, não sendo tão extensiva. Em Mendoza, você encontra vinhedos de 60, 400 hectares, 100 hectares, assim, como lógica, você perde de vista o vinhedo. No lugar do vinhedo, você vê um vinhedo no lado do outro, um proprietário no lado do outro. Isso é muito bonito de ver, o esforço dessas famílias, que juntas, famílias, vô, pai, filhos, tíos, todos se reúnem para cocer, para colher, se reúnem para produzir, fazem suas pequenas cantinas, certo? Que surgem de alguns produtores. Lílio Carraro era um produtor. Pisato era produtor. Cristófoli, a Bruna era neta do Lílio Cristófoli, um produtor de uvas. E eles começam tímidamente inicialmente, com um galpãozinho, mas começam a entender. Começam a entender como é. O grande dilema é a parte comercial. Que se não tivesse o Vale do Vinhedo, se fosse no turismo forte, que suga muito parte da produção, estariam condenados a vinícolas. Então, hoje, o Vale do Vinhedo, se vê no turismo, são vitais para 80, 90% das cantinas do Vale do Vinhedo. E agora, uma bola, agora, digamos, um círculo virtuoso. Quanto mais gente vai, mais investe, mais riqueza, mais lugares para comer tem, tudo isso faz com que isso se enriqueça. E vamos esperar que tudo se enriqueça em outras regiões, mas não é fácil. Eu, agora, falo um pouco da minha experiência de 2004 para cá, que eu saí como diretor de uma grande vinícola internacional, muito bem remunerado, com todos os recursos, e assumo a minha pequena produtora. E aí, começo a sentir essa gurura do que produci no Brasil. Donde a burocracia emperra. Para que vocês tenham uma ideia, eu agora estou fazendo essa pequena produtora em Porto Alegre e fiquei 10 dias sem luz, porque cortaram o suministro do antigo locador e quando, nós pedimos imediatamente, mas demoramos 10 dias. Ficamos 10 dias sem luz. Luz, que evitar. Então, tudo isso faz com que o pequeno, e aí eu entendo, entendi cada vez mais, a dificuldade que tem o pequeno produtor. Apesar de que ele no interior, ele praticamente resolve tudo sozinho, porque ele tem seus funcionários, não tem tanto custo fixo, ele não tem muito custo, mas a dificuldade dele é produzir, aumentar um pouquinho os vinhedos e depois essas garrafas girarem. que se o vale dos vinhedos continuar o enoturismo, fantástico, cada vez vai ser mais, mas isso não agrega pontos à distribuição, à participação de mercado. Certo? Se as pequenas vinícolas venden 200 mil garrafas mais por ano, entre elas juntas, 4 ou 5 vinícolas, não faz nada isso em termos de volumen. É importante que elas saiam que as medias e grandes, como já algumas vinícolas que são capazes de chegar. É importante que isso são os novos desafios. Certo? Por quê? Porque uma das coisas que a gente aprendeu, apesar de que esta pandemia foi algo, e é ainda, algo espantoso, de que a gente não vai esquecer o resto da vida, porque nós estamos somente estamos custando vidas físicas, estamos custando vidas mentais, gente que se desespera, gente que não vive feliz. enfim, mas não vamos falar disso. Teve um efeito maravilhoso. Por quê? Porque o brasileiro, ao não poder sair, começa a participar das redes sociais, as redes sociais se inundam de mensagens de degustação, muito forte do vinho nacional. Muitas vinícolas, por exemplo a minha, que eu já li dezembro e vou voltar a dar, eu vendia muito para restaurante. Quando o Rio de Janeiro eu fiz o restaurante, meu distribuidor me disse, querido, vamos esperar que retome, e é o que faço enquanto não retome. Porque eu não vendo supermercados, supermercados se explodem a venda na pandemia. Então quem vendia supermercados, está super feliz, mas quem não vende supermercados, está mal. Se não está no vale do vinho, está mal. E foi o caso nosso. Então você, que tem de fazer? Tem de melhorar a sua comunicação com clientes, onde está. Você tem de começar a atenderlo, fazer novos clientes, novos pequenos clientes. se eu abrir pelo menos meia dúzia de pequenos representantes e distribuidores, que estão me dando enorme satisfação. O Fábio Stuck, em Brasília, é um menino fantástico, que é um parceiro, que vende sua... É ótimo. E o Laurence, em São Paulo, e em Minas... Ou seja, isso é fantástico. Isso é muito bom que nos trouxe esta nova situação. Porque senão a gente ficava cego a isso. Agora... E por isso que o Bionacional dobra de volume. Certo? Quase chega a volumes históricos, mas ainda muito tímido, com 16, talvez 20% do mercado se chegue, se consideramos todos. Mas muito pouco, o mercado cresce mais e nós não acompanhamos. Será que vamos continuar acompanhando? Então aí fica um pouco uma dúvida. A pandemia nos ensinou, senhores, falem com o cliente. falem nas redes. Você não tem dinheiro para fazer publicidade em jornais, em rádios? Fale. Faça. Crie páginas. E nessas páginas, fale com o consumidor. Esse consumidor está ouvindo, está sedento de informações. Faça chegar, faça curso, faça degustação. Isso é importante. Melhore a sua distribuição. Seja um e-commerce. Não é um e-commerce total, mas você tenha um departamento de e-commerce. Para quê? Um pouquinho para estar brigando com esses e-commerce que são sugadores. Você viu? Ofertas de 10 garrafas, 23 garrafas, 24 horas cada uma. Isso é irresistível. A gente não pode fazer isso. Porque para quem importa toneladas de vinho barato, tudo bem. Agora, para quem produz pouco, como que vai fazer isso? Então não podemos, tudo bem. Não precisamos fazer isso. Vamos para o caminho da comunicação direta com o consumidor. Eles gostam de ser bem recebidos e bem atendidos. Está bem? Mas vamos ver um pouquinho mais. E o futuro? Porque o que a gente se pergunta, tudo bem. 20 foi muito bom devido à pandemia. Aprendemos. Agora, e agora? Para continuar crescendo. Agora, para quê? Será que é o momento da união? Não é o momento de conversar mais entre todos os setores? Eu adoraria que alguém fiz isso uma reunião com o produtor de Minas, de Belo Horizonte, do Nordeste, perdão, de Minas, de São Paulo, de Goiás, do Rio Grande do Sul, das duas regiões? Certo? Então, a primeira pergunta é, quais são as duas regiões da metade sul do Rio Grande do Sul? Qual é o nome das duas regiões? das duas regiões? O primeiro que responder ganha um espumado. Eu agora me esqueci, qual é a massagem que é mulher? Ou 20. Ou 20, que é aquele charmat longo que nós temos. Está bem? Pergunta, quais são as duas regiões que estão na metade sul do Rio Grande do Sul? Que foram, depois da Serra Gaúcha, se destacaram muito, e depois foram para o outro lado, e assim, foram muitas vinícolas, desceram a serra e foram para lá. Está bem? Essa é a primeira pergunta. Está bem? Uma coisa que é importante que eu lhes diga, que o Vale dos Vinhedos também foi uma, uma, também foi uma, um exemplo não somente de união, não somente de união, se não for um exemplo de iniciativas positivas para melhorar o, para melhorar a produtividade, e etc. Lembrem que existem no mundo, digamos, algumas, 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 alguns tipos de iniciativa que pretende reunir produtores para dar cara a algumas regiões. Certo? e o primeiro, e a primeira, a primeira, o primeiro movimento, indicação de procedência, IP. Indicação de procedência, que significa uma região limitada geográficamente, e, se caracteriza por produzir vinhos de qualidade, com determinadas variedades, as vinícolas, fazem um procedimento relativamente, relativamente, já temos um acertador, Nersir Zambiasi, parabéns, acertou, porque, meu caro querido, agora, não me lembro agora o nome, daqui a pouco vai vir, porque, colocou, encrucilhada e campanha, não, é Serra do Sudeste e campanha. Ok, como eu dizia, o IP, que é a indicação de procedência, o Vale dos Vinhedos, através de um auxílio com a Embrapa, para reunir dados, para mostrar que é uma região uniforme, cria a primeira IP, que se chamava Vale dos Vinhedos. IP é a indicação de procedência. O IP é o primeiro passo para você, depois chegar a uma denominação de origem, que aí, sim, é muito, é um outro degrau qualitativo, certo? Por quê? Porque você tem mais exigências, aí você tem exigências sobre o tipo de uva, sobre uma série de, sobre uma série de, de tipos de como se produz, como isso, certo? Então, Vale dos Vinhedos foi a primeira IP, que depois se transformou em denominação de origem. Então, quais são os, como fazer, para que o vinho nacional continue em auge? Eu acho de que nós precisamos, a mudança de hábitos, ou seja, as pessoas antes viviam pouco em casa, ou em casa mais fim de semana, churrasquinha, vamos beber um vinho, se escapava da cerveja, vamos nos juntar, algum jantar, vamos. O resto era muito fora, no restaurante. quando se fecha esse consumo fora de casa, as pessoas vão consumir para casa. E aí eu acho que o primeiro gancho, se a pessoa não precisa beber um vinho chileno para mostrar na mesa vizinha que você é chique, você pode beber qualquer vinho em casa. Aí lhe chega a mensagem dos vinhos nacionais, se o vinho nacional começa a ser consumido em casa muito, muito. Então, como fazer para que isso continue? eu acho que nós temos de abrir um leque. Ou seja, eu estou convencido de que a demonstração de que o consumo de vinho entrou na casa é a presença do bagging. Para mim, o bagging na geladeira é demonstração de que o cara bebe uma tacinha por dia. O bagging, vocês viram? Essa caixinha de bagging box, que é uma caixa onde tem dentro um saco de plástico e de alumínio, onde você vai tirando por uma torneirinha o vinho, ela faz água, não entra ar absolutamente, durante dois, três meses você pode beber tranquilo que ele não vai estragar. É fantástico. Tem três litros. Três litros. Se você bebe uma tacinha por dia, você em vinte dias bebe tudo. Certo? Em menos de um mês você bebe. E a grande vantagem qual é? Você não tem a garrafa, você não tem a rola para tirar, que é uma chatice. Você precisa sacar rola, você precisa... E aí a garrafa depois faz o quê? Tende vidro. É delicado, porque no lixo você não pode jogar. Então, claro que sim, você tem a ter sua garrafa. Mas no dia a dia, acumular garrafa, garrafa, garrafa... Eu acho que o bagging precisa um destaque maior. Eu acho que as vinícolas têm que se convencer de que temos de introduzir o vinho nacional nas residências, para que as pessoas não esqueçam de que existimos. Está bem? Porque saindo elas vão começar a ter de novo a tentação de ir para o importado. A lata. A lata, eu, francamente, a lata, alguns anos atrás teria dito, jamais. No entanto, a lata é uma forma moderna, democrática de beber. Além disso, tem uma grande vantagem que eu descobri há pouco tempo. Aliás, refleti há pouco tempo. um vinho branco, um espumante, geladinho, com gelo, numa geladeirinha, e você vai na beira da praia, na beira da piscina, no campo, abaixo de uma árvore, abre a latinha, pretensiosamente, não vai querer fazer, digamos, um análise da borbulha. Não, você quer beber algo fresco, agradável. A latinha é uma solução. Depois joga fora. E tem pequenas quantidades. Eu reconheço que o preço pode ser um empecilho. Eu vi latinha de vinte e poucos reais. Meu Deus. Vamos devagar. Por quê? Porque as pessoas fazem cálculos. O bolso pesa. Aliás, pesa quando está vacio. Então, a lata seria ótimo, mas temos de popularizá-la. Temos de torná-la acessível. E eu acho que a lata é muito mais para vinhos refrescos do que para tintos. Eu apostaria muito no vinho branco, em algum refresco de vinho. Vinho com água mineral com gás, como eu adoro beber. Bebida pronta, ainda que não se possa chamar de vinho. Não tem problema, o refresco de vinho. Porque isso populariza. E além disso, é fundamental. Educa o paladar. Ou seja, a pessoa, no lugar de tomar uma cerveja, um suco, está bebendo um vinho. Então, o sabor do vinho vai sendo familiar, cada vez se familiariza mais, cada vez associa mais um alimento com o vinho. E isso é fundamental. Por quê? Porque quando você tem vontade de beber algo quando come, você se amarra. Isto está me pedindo um vinho, que ótimo. Certo? Qual vinho? Aquele que eu puder, aquele que tiver a meu alcance. Então, isso eu acho de que, por isso que eu digo, os setores deveriam se unir, para estudar o mercado, para saber o que é que nós podemos fazer. Não obrigar ninguém. Mas eu acho que, se pode colocar produtos de boa qualidade. Podemos, oferecer outro tipo de alternativa, para fazer um pouquinho de, levar esse produto para casa. E ensinar ao consumidor, a grande vantagem do begui. Ensinar a grande vantagem da lata. Mas a lata, volto a alertar. Cuidado com o preço. Porque se uma lata custa 26 reais, ou 20 reais, já começa a complicar. Porque se você quiser tomar duas, uma garrafa de vinho. Então, tem que tomar cuidado. Vinhos comuns e viníferas. É o velho drama. Tem gente que diz, ou radicais. Não, porque uva comum tem de cortar, tem de erradicar. Erradicar por quê? Por quê? A Argentina está começando a explorar o vinho com uva criolla. Tá bom. A uva criolla é vinífera. Mas uva criolla parece uma melancia ao cacho. Não tem nenhum compromisso com a produtividade. Mas são vinhos agradáveis. São vinhos fáceis de beber. O vinho branco escorrido na Argentina que se compra a preço de banana. É super agradável. Por quê que nós podemos ter vinho comum com híbridas? Tem de ser aquelas muito marcantes, como Isabel, etc. Ou podem ser outras, como Bordeaux, que não tem tanto esse cheiro. Eu acho que o setor de vinho comum tem de ser mais saudaz. Tem de ser um pouquinho mais participativo. Tem de sair com vinhos melhor apresentados, com bom preço, com bons produtos que não necessariamente... Claro que você tem de continuar com o Isabel. Isabel é um vinho que tem um gosto específico. O Niágara tem gosto específico. Qual é o problema? Agora, podemos ter outros que não necessariamente... Então, essa guerra de vinífera com comuns, eu acho que é uma grande bobagem. Porque nós podemos ser atropelados por vinhos, vinho de país, certo? Vinho da tábola italiano. O que acham que são vinhos de grande produtividade? Zika me pergunta a garrafa PET. Eu acho que a garrafa PET... Precisaria desenvolver-la bem. Talvez a garrafa PET a gente tenha essa imagem. É como a rola plástica, lembra? Eu acho que se a garrafa PET pudesse ter uma garrafa bonita, de um PET um pouquinho mais resistente. Por que não? Por isso que temos... E em vinhos comuns e viníferos, temos que ser mais saudáveis, gente. Não podemos ficar sempre ali... Não, não. Porque vinho comum é como... Bebe quem não sabe. Como que não sabe? Mas bebe. E lembremos que 80% dos nossos vinhedos são uvas comuns. Mas dessas uvas comuns, provavelmente 60, 70, vai para suco de uva, que é exportado com grandíssimo valor agregado. Porque é de boa qualidade. Agora, podemos fazer... Ajudar a indústria do vinho para que pessoas que têm menos acesso econômico para o vinho não possam ter um vinho comum, simples. Garrafa PET. Pode até ser. Por que não? Desde que seja uma garrafa diferente dessas PET horríveis que tem por ali. Precisa desenvolver-la. Eu acho que isso poderia ajudar a quê? Para que o vinho nacional continue se consolidando. Lembrem, aquele que começa com o vinho comum e vai bebendo, bebendo. Uma hora, ele tem um filho que já não é operário, mas já é médico, e ele vai para o vinho fino. Mas ele já... A cultura do vinho já entrou para ele. Tá bom? Tetra Pak. O Jorge Andrade me pergunta. Tetra Pak. Acho que também. O Tetra Pak também poderia ser. Porque o Tetra Pak... Digamos um bec e boc pequeno. É um bec e boc pequeno. Qual é o problema? O Tetra Pak poderia ser perfeitamente. Uma alternativa para a latinha e tal. Por que não? Claro que sim. Perfeitamente. E a Carla me pergunta... Algo contra? Não, absolutamente. Esse é um fechamento que veio para ficar. O meu chardonnay é fechado assim. Por quê? Porque não adianta você colocar uma rola num vinho que vai ser bebido imediatamente. Perfeitamente. Você... Antes de chegar em casa, você já bebeu. Agora, o que eu digo? Eu não sou contra nada. O Tetra, tem gente que acha abominável. A garrafa peta, a mesma coisa. Mas eu acho que precisamos trabalhar para isso. Para fazer coisas bonitas. A lata, quem diria? Mas agora está começando a aparecer. Há oportunidades. Então, nós precisamos... É importante... Humanizar. Popularizar. E popularizar não com coisinhas baratinhas e ruins. A segunda pergunta agora, gente, para quê? Qual foi a primeira IP que surgiu na Serra Gaúcha? Qual foi a primeira IP que surgiu na Serra Gaúcha? E vamos à frente. Quem responder, agora ganha mais uma esponjada. Está bem? O grande desafio que nós precisamos vencer é a distribuição. Não basta nós atrairmos o consumidor. Porque com a pandemia, o consumidor descobriu o vinho nacional. Descobriu e disse, meu Deus, tem vinho. Tem vinho. E tem vinho nacional. E tem vinho bom. E que bom. E esse vinho é bom. Me agrada. E por que não? Então, agora o que nós precisamos é ocupar mais espaços. Eu acho que em São Paulo, por exemplo, insisto nisso. São Paulo deve ter pelo menos uma dúzia de cidades que são quase capitais. Muita população, muito poder aquisitivo, muito industrializada. Claro, tudo bem. Agora está todo mundo avaliado. Mas isso recupera. Então, como que nós podemos, nós fazemos um ataque a esse lugar? Agora, é difícil você, pequeno sozinho. Então, aí entra os pequenos representantes, como eu consegui. Por quê? Porque como a imagem do vinho nacional começa a melhorar, a aceitação começa a ser forte, o interesse de quem vendia antes, que ignorava, virava as costas para o vinho nacional, começa a olhar para o vinho nacional. Isso é fundamental. Isso é o círculo virtuoso. Por quê? Porque agora ele vai realmente prestar atenção e vai começar a distribuir. Para quem não consegue chegar a ser distribuidor, a gente tem que estudar CDs comunitários, operadores logísticos, pequenos representantes. Mas essas vinícolas maravilhosas do Vale do Vinhedo, que não se conformam somente com vender no Vale do Vinhedo, tem de sair. Porque é fundamental. Crescer é importante. Não, lógico, eu sei, não vou atrás. Eu sou um exemplo. O meu objetivo é vender 100 mil garrafas. Estou patinando nas 70, 75. Parece muito. O Saltão vende 6 milhões, o Jandão vende 4. Pequeno produtor, até 80, 90 mil garrafas. Tranquilamente. Precisa, pode distribuir. Não precisa ir a grandes redes, que nas próximas provavelmente vão julgar toda a sua produção e vão querer preço. Nós podemos ter representantes pequenos, como eu disse, CDs comunitários, ou seja, um operador logístico que se faz quase como uma filial, com alguém que administra, e vendedores próprios, ou um vendedor que venda para todos. Eu acho que esses são desafios que vão fazer com que nós nos consolidemos e consigamos fazer, continuar ocupando espaços que merecemos. O AVE disse, vamos debravar São Paulo. Eu não tenho a menor dúvida, AVE. Eu acho que sim. Nós precisamos. Precisamos. É preciso da IP antes da DO. Sem dúvida. Precisa primeira indicação geográfica. Agora eu quero finalizar fazendo uma pequena homenagem para algum profissional. Por favor, entendam uma coisa. Eu tenho... Isso aqui não é uma lista de pessoas importantes. Não. É uma lista de pessoas com as quais convivi, admirei e admiro. E eu acho que, finalizando o capítulo de história, eu preciso destacar esta pessoa. Por quê? Porque fizeram parte um pouco da minha vida. Eu conhecia eles e aprendi a admirá-los. Então tem alguns nomes aqui. E me disculpe, porque devo estar me esquecendo de centenas. Mas não é objetivo fazer uma guia telefônica. É... Me lembrei hoje, sentei, me lembrei dos principais. E com estes eu quero homenagear todos, alguns que possam me esquecer. A velha e querida Regina Flores. A Regina Flores foi enóloga da Aurora. É uma mulher... Há muito tempo que eu não vi, eu tenho muita saudade dela. Estudou em Mendoza, casou com o Mendocino, o gordo Flores. Este... Uma mulher magnífica. Uma mulher superativa. E tinha brigas homéricas nas reuniões técnicas. Porque ela não queria perder nenhuma. Mas foi uma... Se retirou muito cedo. Sem choque, paciência da indústria vitivinícola. Deixou de exercer. E com isso, realmente... Perdeu a indústria vitivinícola. Tive orgulho de conhecer. O Ciro Pavão. O agrônomo da Aurora. O Ciro é um cara que... Quem conhece o Rio Grande do Sul, ouviu falar. Já conhece. É um agrônomo de Moncheia. Que ajudou diversas regiões. Fazendo trabalho na Aurora, Saltão, etc. Esse é um senhor agrônomo. Que ajudou muito. Desde a época, aquela lá velha. Para tentar melhorar a vitivinicultura. Agora, na vitivinicultura mais moderna. A minha homenagem também para ele. Lucindo Copato. Um velho companheiro enólogo, já aposentado. Trabalhou na Saltão. Foi diretor da Saltão. Um cara fantástico também. Tive orgulho de poder conviver com ele. Agora está merecidamente aposentado. Mas prestou muito bom serviço. Fazendo bons vinhos na Saltão. Foi ele que iniciou todo esse boom da Saltão com espumantes, etc. Uma turminha da Adelantir que trabalhou comigo. Carlos Anuncio, querido amigo. Que me acompanhou durante 10, 15 anos na Adelantir. Um braço direito fantástico. Hoje está trabalhando na Saltão. Trabalhou na Adelantir há muito tempo. Enólogo de Moncheia. Extremamente sério. Extremamente competente. E muito esforçado. Trabalhava horas e dias durante a safra. Depois de duas pessoas que são da mesma família. Pai e filho. Osvaldo e Evaldo Filipão. Osvaldo eu gostei como agrônomo. Osvaldo não era agrônomo. Mas era um agrônomo. Atuava como agrônomo. Ele era a nossa fronte para relacionamento com os produtores. Então ele recomendava, visitava os vinhedos. Uma pessoa saudosa faleceu, infelizmente. Mas um cara fantástico com ele. Aprendi muito de viticultura. Aprendi muito do relacionamento com o produtor. Do respeito que o produtor tinha pelas empresas. Pelas pessoas. E quanto eles ficavam orgulhosos quando recebiam algum tipo de mérito pelo que faziam. Evaldo seguiu o passo do pai. Um menino fantástico. Hoje é consultor de diversos vinhedos. Um cara também que convivi com ele durante muitos anos. A gente fez de tudo. Ele sofreu muito em algumas épocas. Desfrutava muito em outras épocas. Mas enfim. E Idalêncio Angueven. Quem não conhece Idalêncio? Hoje, Idalêncio é o pai do Eduardo Angueven. É o sócio do Eduardo na Vinícola Angueven. Mas Idalêncio Angueven era agrônomo da Chandon, gente. E com Ciro Pavão e Filipão. Foram um trio que modificaram a viticultura. Foram leões trabalhando. O Idalêncio na Chandon. E com toda a assistência técnica que ele dava. Ele era professor na escola. Um magnífico professor. Até hoje ele está. Se você visita a Angueven, vou ter o prazer de conversar com ele. É uma pessoa super querida. Muito boa. Muito sábia. Certo? Que eu tive orgulho de conhecê-lo também. E conviver com ele e participar das reuniões. O Mário Geis. O Mário Geis foi o enólogo da Chandon. Veio um ano, dois anos depois que eu cheguei. Sabe? Transentino e chileno as coisas não são tão pacíficas. Sempre nos respeitamos muito. Gosto muito do Mário. Mário é um exímio enólogo. Agrônomo. Porque no Chile os agrônomos são especializados na enologia. Ele se transforma. Essa Kave Geis na potência que hoje é de qualidade. Tem seus filhos todos preparados. Ou seja, tem o mérito. Faz vinhos maravilhosos no Chile. Tem o grande mérito de participar na mudança da enologia. Da enologia brasileira. Carlos Avarçu. Um braço direito um pouco do Mário. Chileno também. Um menino fantástico. Com o Mário eu homenageio os filhos dele. Que até hoje estão trabalhando agora mais na linha de frente. O Carlos Avarçu. Um magnífico menino também. Com ele estávamos em diversas frentes. Foi da associação de enologia. Um cara que até hoje está ali. Pronto. Depois eu tinha três pessoas. A Vinícola Rio Grandeza que eu conheci em 74. Essas foram as primeiras pessoas técnicas com as quais eu tive contato. Foram dois que me marcaram muito. Mário Pascual e Danilo Calegari. Mário Pascual era o encarregador da cantina. A Vinícola Rio Grandeza tinha 20 postos de vinificação. Era uma loucura aquilo. Era um GPS para conhecer. E o Calegari era a dupla. Calegari eram dois cenólogos. Exímios cenólogos. Pessoas fantásticas. Eu aprendi muito com eles. Aprendi a respeitá-los. Aprendi. Porque com recursos que tinham naquela época. Faziam vinhos de tirar o chapéu. Daquela época. Certo? Não vão me dizer. Não eram encorpados. Não. Eram vinhos daquela época. Então eu tinha muito orgulho de participar com eles. De aprender. A primeira parte com o Chateau do Vallier. Aprendi com eles. E conheci o Nofre Pimentel. Este agrônomo que eu disse. Que descobriu o Pinheiro Machado. Uma pessoa também maravilhosa. Um dos agrônomos mais competentes que eu conheci. Um homem muito dedicado. Muito humilde. Tremendamente humilde. Um exemplo de humildade de trabalho. Depois foi consultor nosso na delantia. Infelizmente nos deixou. Maravilhosos. Fantásticos. Carlos Menegoto. Que foi enólogo da Petelon. Um querido amigo. Com o qual. Nós compartimos muitas garrafas de vinho de espumato. Ele dirigiu a Petelongo. Na época áurea de Petelongo. Fazendo um trabalho excelente. Mora até hoje em Garivaldi. Está aposentado. Mas também eu quero homenagear. O Eduardo Giovannini. Que hoje tem sua vinícola. O Eduardo Giovannini. Um agrônomo de mão cheia também. Além disso. É um educador. É um homem que conhece muito de viticultura. Era professor da Escola de Enologia. E deve ter ajudado muito. A formar essa leva de enólogos. Que conhecem muito de viticultura. Antenor Filini. Um querido amigo também. Lá da década de 70. Da Giorgio Verde. Era o técnico geral. Principal enólogo principal de Giorgio Verde. Lembrem que Giorgio Verde e Petelongo. Eram as grandes produtoras de pomate. Lá da década de 70 e 80. E Antenor. Ralava muito. Porque claro. Naquela época. Eles trabalhavam durante todo ano. Para preparar estoque. Para vender no último trimestre. Então era uma época muito sofrida. Eu sempre fui muito amigo do Antenor. Um grandíssimo enólogo. E um maravilhoso amigo. Também minha homenagem. Vamos. A outra. E já não vou descansar mais. Alguns da velha guarda. António da Pissola. O saudoso António da Pissola. Que nos deixou há pouco tempo. Uma pessoa maravilhosa também. Extremamente humilde. Eu lembro quando ele ia escutar meus cursos. Quando ele mandava seus funcionários. A escutar cursos. Ou seja. A humildade. E a vontade de querer aprender. Não interessava de quem e por que. Então António foi uma pessoa que. Com a qual eu tive um relacionamento. Muito. Muito franco. Muito aberto. Foi ele que. Levou nas costas a da Pissola. A vinícola da Pissola. Então. Ele nos deixou. Infelizmente. Muito cedo. Mas um cara maravilhoso. aqui. André Signe Lima. Agora já saímos da analogia. André Signe Lima. Era um economista. Que era. Diretor da FIEL. Da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. A ele. Lhe deram. A grata. Missão. De ajudar a criar o Ibravi. E eu fui partícipe. Porque eu trabalhei muito com ele. Tentando. Tirar esse embrólio do papel. E transformar numa entidade. Que todo mundo aceitasse. Que ninguém quisesse. A cabeça do futuro diretor. E o André Signe Lima. A minha grandíssima homenagem. Porque ele. O que suou. O que ele sofreu. E. Colocou. O Ibravi. A funcionar. Infelizmente. Depois do Ibravi. E ele lamenta. Tanto quanto eu. Mas o André. A indústria vitimilícola. Merece. Uma pequena estátua. Do André. Na sua tentativa. De fazer. Organizar. O setor. Que. Infelizmente. Não deu certo. Na Embrapa. Que cito. Três pessoas. Quatro. O João Juliane Filho. Que também. Faleceu. Que foi. Diretor da Embrapa. Uma pessoa. Extremamente. Inquieta. Muito competente. Um pesquisador. Um homem. Que estava. Sempre. Procurando. Novidades. Como ajudar. A indústria. A Embrapa. Sempre foi. A Embrapa. O Vivinho. E estas. Quatro. Pessoas. Que são. Jorge Tonieta. José Ernesto. Fernando Protas. E o Mauro. Os Anos. São quatro. Trece. E o João Juliane Filho. Como dirigente. Como ponta de lança. Maravilhoso. Uma pessoa. Que eu tive o prazer. De conhecê-lo. Uma pessoa. Muito cálida. Discussões. As Américas. A gente tinha. O Jorge Tonietto. Um agrônomo. É. O idealizador. Das IP. Se existe IP. Neste país. Se existe DO. Neste país. É graças. A Jorge Tonietto. Tonietto. É um. É um. Incansável. Lutador. Da. Identificação. Identificar. E de. Identidade. Um pouco. Incongruência. Mas. Ele. Revela. Identidades. E cria. E dá. Mecanismos. Incestiva. Fantástico. Jorge Tonietto. Muito respeitado. No Brasil. E no mundo. José Fernando Protas. Foi diretor. Embrapa. Também. Um cara. Com o qual. Convivi muito. E com o qual. Me diverti muito. Ele participou. Um pouco. Das negociações. Do Mercosul. Ele sabe. O que. Nós enfrentamos. Naquela época. Depois. Na legislação. Moderna. Ele. Participou. Muito. É um. É um. Investigador. É um. Pesquisador. E também. Uma pessoa. Que participa. Muito. Da vida. Da viticultura. E ao qual. O setor. Também. Deve muito. O Mauro Sanuso. Irmão. Do Carlos. Que trabalhou comigo. Um excelente menino. Foi. Estudar fora. Voltou. Foi. Diretor. Foi. Diretor. E. Fico. Muito. Feliz. De. Homenagear. Me. Disculpem. Muito. Que. Não estou aqui. Mas. Em nome. De. Eu. 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 que vêm atropelando, e aqui eu deixo centenas de meninos novos que eu não me lembrei, não tive nem tempo. Mas o Luiz Zanini, quem não conhece o que o Luiz Zanini fez? Ouviu a Laranja, ouviu o Merlot dele maravilhoso. É um líder, é um homem que quando viu as controvérsias, as controvérsias, não me lembro como se chama, quando viu aquela tentativa de querer frear as importações, quando viu o uso fiscal, ele, ele, Eduardo e eu estivemos sempre na frente brigando por fazer bem as coisas. Então, Zanini também me homenage, um querido amigo, que tenho orgulho de poder contar com ele, e ele contar comigo. Eduardo Angueve, outro, filho do Hidalêncio, de tal palo tal astilha, se diz em espanhol, madeira de lei, como Hidalêncio, um menino fantástico, muito competente, faz vinhos tintos excelentes, tanto Luiz como Eduardo, são excelentes exímios enólogos, e tomara que salvaguarda me ajudar, exato, na salvaguarda aquele inferno que a gente sofreu tanto. Estes dois meninos são fantásticos. Flávio Pisato, outro menino, fantástico também, fazendo produtos de qualidade. Vejam, todos eles, seus filhos, são donos e são responsáveis do seu éxito. Ninguém ajudou, não teve ninguém, papaicinho rico, não teve, não. Estes meninos ralaram muito. Estes meninos ralaram muito para chegar onde chegaram. E fizeram tudo por mérito deles. Tanto Luiz como Eduardo, como Flávio, são exemplos de empreendedores, de empresários, enólogos, dedicados ao vinho, dedicados à uva, dedicados ao vinho, que mereceriam um maior destaque, maior participação nos destinos da vitivinicultura. Que, com certeza, eles são muito lúcidos, como pensam. E eu tenho o prazer de conhecê-los e de ter convivido, e espero conviver muito mais com eles. Depois, agora, eu quero citar o grupo da Aurora, com o qual eu convivo há 15 anos, e aprendi a admirá-los. Ou seja, tem pessoas que acham que a cooperativa Aurora, por ser grande, é toda uma desorganização, e faz produtos ruins. Errado, a Aurora é um exemplo de organização, um exemplo de união, um exemplo de bons investimentos, um exemplo de cabeça lúcida para fazer bons vinhos, e de trabalho em equipe. Eu conheço essa equipe. Comandada, neste momento, pelo Flávio Cílio, que é o chefe, o Jurandino Cine, o Jura, que eu chamo, que é o responsável do Sepumante, ele cuida dos meus Sepumantes. o Cláudio Tão Bueno, que cuida dos vinhos dos outros setores, especialmente na Cantina Velha, outro exímio enólogo, e Roberto Lazarino. Roberto Lazarino que cuida das linhas de engarrafamento da Aurora. Você entra na Aurora e você vê saindo garrafas pelas janelas. E quem organiza isso? Com sua equipe, naturalmente, Roberto Lazarino. Então, tanto o Flávio, que é uma pessoa que, um enólogo, que trabalha de forma muito límpida, são muito honestos, tá? E o Flávio é uma referência, e ele ganhou esse cargo, porque não é de agora, ele foi crescendo na Aurora, merecidamente. Fico muito feliz de estar contando com ele e com sua equipe. O Jurandino, um cara que tem uma vida pela frente, também, disciplinado, cuidadoso, detalhista, certo? E a Aurora, volto a dizer, é um exemplo de condução. A Aurora recebeu 90 milhões de quilos de uva, você imaginou? 90 quilos, essa quantidade é capaz de enlouquecer a qualquer equipe. Esse cara fizeram, fizeram bem, certo? O Cláuton, o coitado, tá aí no meio de todo esse bombardeio, fazendo coisa fantástica, contribuindo para a equipe. E o Roberto Lazzarini, na linha de engarrafamento, arregaçar a manga, e vamos tirar o produto para fora. Então, a Aurora, eu tenho muito orgulho de ter ele como parceiro, e aprendo muito com eles, são fantásticos, e têm muito prazer. O Deseu Escotá, enólogo da Dalpizol, presidente da VE, um menino também destacado, Sucinho fez sua carreira, e é uma pessoa muito querida, enólogo da Dalpizol. Temos este portuguesinho que se chama Miguel Ángelo Vicente Almeida, que é o enólogo da Miolo. Ele veio em Portugal, alguns anos atrás, que nós são poucos, e o Miguel é uma pessoa, eu fui conhecendo poucos e fui aprendendo a admirá-lo. Primeiro porque é uma pessoa absolutamente cordial, educada, um profissional de mão cheia, conhece muito, e ele mostra isso com o Vinhos. Os Vinhos da Miolo deram um pulo com o Miguel. Certo? E o Miguel agora, coitado, mandaram para o Nordeste, ou seja, vamos sugar ele lá no Nordeste. Então ele vai e volta. Mas é um cara fantástico, que eu gosto muito demais dele. Eu vou entrevistar novamente, porque quando eu entrevistei, foi um dia anterior a eu pegar a Covid. Então eu realmente estava muito bombardeado esse dia, e eu não disfrutei tanto, e você talvez também não. A Bruna Cristófoli, esposa do Miguel, filha e neta do Duílio Cristófoli. Duílio Cristófoli era um, era o meu ídolo. como produtor, era um cara fantástico, que chegava na vinícola e se brilhava a vinícola quando ele se ia cantando, com um bocerão que parecia. E teve uma, o filho dele, teve a Bruna, que é uma menina fantástica, enóloga, que está fazendo os vinhos maravilhosos, numa pequena vinícola, com seus vinhedos, com seus recursos, e triunfando. Sosinha também. Certo? Não teve nenhum padrinho. Ela, Sosinha, arregaçou as mangas com seu pai e sua mãe e toca para frente. Claro que o Miguel deve ter ajudado. Ou no mínimo, não atrapalhado. Mas, enfim, fantástico. Essa dupla, quero muito ela. Adriano Miolo, quem não conhece, Adriano, o diretor hoje é superintendente da Miolo. Conheço desde menino, quando veio fazer estágio na Delantier, foi estudar na loja Mendoza, voltou, se transformou num enólogo exitoso, depois se transformou num grande empresário, de tirar o chapéu, porque uma nova geração de gente que pegou o gancho lá e saiu em frente. O João Valduga, o Joaré Valduga, eu já mencionei, Joaré Valduga, que é o irmão do João, fantástico o Joaré, não é enólogo, mas é um empresário de mão cheia, um visionário. Para mim, como já disse, a Valduga é uma da vinícola que melhor leva ao negócio, porque crescem, crescem, crescem com qualidade, com abrangência, vão para a cerveja, vão para a lata, com uma visão fantástica. O João Valduga é um enólogo, ele é um pouco o responsável de tudo isso, com o Daniel Dalavalle, que é seu braço direito, que também é sócio da Máximo Bosque, que faz aquele vinho mais envelhecido, fantástico. Essas duplas são fantásticas. O João Valduga, eu quero muito vir a ele também, é um enólogo colono, simples, com uma sabedoria fantástica, um cara que sabe muito, trabalha constantemente. Aí você vai ver um cara com chapéu de palha aí, no vinhedo, vai ser o João Valduga, vai ser uma pessoa extremamente, a humildade não saiu deles, apesar de ser hoje empresários de primeiríssima qualidade, eles continuam sendo aquelas pessoas humildes e queridas que eu conheci e continuarei a respeitar. Daniel Dalavalle tem tudo pela frente, tudo pela frente, porque é um menino que trabalha na Valduga, responsável de empate e elaboração, muito sério, muito humilde, excelente vinho na Máximo Bosque. Gente, estamos encerrando, foi um prazer imenso das quatro versões da minha história, eu me desculpem, peço mil desculpas das centenas de nomes que eu deveria ter citado, deveria ter citado, e não citei por uma simples, na minha memória, é fraca, e fui me lembrando, e à medida que ia me lembrando, ia escrevendo, mas ao homenagear tirar o chapéu para esta gente, eu tiro o chapéu para todos os enólogos brasileiros. Por quê? Porque fazer vinhos no Rio Grande do Sul e no Brasil não é uma tarefa fácil. Quando você faz vinhos em Mendoza, a matéria-prima quase sempre é de excelente qualidade, porque não tem chuvas, não tem doenças, então você escolhendo o jeito de fazer e escolhendo as uvas, você tem um trabalho muito menos árduo e muito menos com pouco retorno de satisfação como é aqui. Aqui você tem de não perder o ânimo, você tem de continuar sempre, safra boa e safra ruim tem de continuar fazendo o máximo de esforço para fazer os melhores produtos possíveis. Eu fico muito contente de que o brasileiro finalmente tinha descoberto o vinho nacional. Agora que ele descobriu, vamos aproveitar isso e vamos nos aproximar mais desse consumidor, vamos atraí-lo mais, vamos oferecer coisas boas, vamos falar mais com ele, vamos atraí-lo e recebê-lo de braços abertos. Eu já encerrando, eu já lhes disse que eu tenho uma pequena produtora, saí de Garibaldi e montei uma pequena produtora em Porto Alegre, que é uma produtora que tem 200 metros quadrados, mas tem dois tanquecinhos, tem seus pupitres, tem tudo, câmara escura, eu tenho enorme prazer de poder estar com a Ana, minha filha e meu neto, um do lado do outro, trabalhando, às vezes com a ajuda de Roberto, um querido colaborador nosso, que há anos, às vezes, vem nos dar uma mão, mas eu fico muito feliz. no próximo mês, provavelmente, nós vamos abrir, claro que com protocolo, somente com agendados, porque grupos pequenos, para degustar tranquilos, e, enfim, eu creio que nós vamos chamar um pouquinho a atenção, porque seremos a primeira produtora na capital gaúcha, então, as pessoas, no mínimo, vão vir para ver que diabos fez este maluco, está bem? Continuarei dando consultoria para a batalha, que é uma vinícola fantástica, e quero fazer minha homenagem também para o Giovanni, Silveira Pérez, que é agrônomo e meio enólogo da batalha, que trabalha comigo, cara também muito dedicado, fantástico, Gilberto Pozzan, que é o empreendedor da batalha, agradecer também muito a ele, a confiança em mim, e espero que a gente possa continuar fazendo coisa boa, está bem? Gente, vamos ver sexta-feira, quinta-feira que vem, com que eu venho, está bom? Vou pensar em que tema, e se você puder, me mandar, me mandem, me mandem sugestões de tema, porque às vezes eu me envolvo no meu trabalho e termino ficando sem tempo para pensar em tema, então me digam o que vocês querem ouvir, está bem? Obrigado, querido, parabéns às duas pessoas, não sei quais são, mas a Anny já tem o nome, vocês vão receber nos próximos dias esses espumantes, mandem dados, parabéns, e boa noite a todos, e um grande abraço. Obrigado.